A surpresa dos caracóis de Keropi, parte 2 Olha como vocês são fofos Pra onde vocês foram? Eu tenho que achá-los Keropi, a minha bicicleta sumiu E se a gente se juntasse pra procurar? Só não me decepcione Ei, parado aí Eles devem ter descido rapidão Eu acho que eu tô vendo algumas coisas que eles deixaram pra trás Coitado, eu ouvi lendas de um monstro que vive nessa mata E captura os viajantes com as suas ferramentas medonhas Tá falando desses brinquedos de piscina? Eu adoro jogar o planador de tubarão pros meus amigos debaixo d'água Bom, tem sempre que tomar muito cuidado Principalmente com quem a gente não conhece Talvez eles só gostem de colecionar coisas Você sabia que existem nove tipos diferentes de espécies de caracóis? E eu encontrei todas elas? Oh, que saudade deles É bom essa pessoa não ter inventado de colecionar a minha bicicleta Bora lá Olha, marcas de pneu! Mas elas somem bem aqui Falando em marcas, você sabia que caracóis deixam uma trilha de muco que é muito boa pra sua pele? É um anti-rugas natural! Se a gente quer achar eles, a gente precisa entrar no modo escoteiro Ah, modo escoteiro? Você precisa camuflar o seu cheiro e se transformar na floresta Precisa de olhos de falcão E melhores pontos de vista Nada! Olha, eu acho que encontrei uma coisa Ai, como foi que eu não vi isso? É um sino! Eu adoro tocar na minha banda Ai, provavelmente caiu de dentro do carrinho Mas, pra que colecionar isso? Eu achei que a gente já teria encontrado a essa hora É... Oh, você sabia que os caracóis podem hibernar por até três anos? Ai, eu só quero a minha bicicleta de volta Hum, isso é estranho O quê? Esse lago! Geralmente tem um monte de vitórias régeas Mas agora só tem três? Uh, o encaixe perfeito! E tem um pouco de muco de caracol Quem levou embora as vitórias régeas Também deve ter colicionado meus caracóis Espera um pouco Essas marcas de pneu são do tamanho da minha bicicleta O que quer dizer Que quem pegou a minha bicicleta Tá bem pertinho Logo... À frente! Surpresa! Feliz aniversário, querubi! Você sabia que os caracóis adoram organizar festa surpresa? Como você cuidou tanto deles, eles queriam agradecer Uau! Ah, vem cá, pessoal! Obrigado! Minha bicicleta! Eles estão pedindo desculpas Não sabiam que era sua E queriam só trazer coisas divertidas pro pessoal andar na rampa Ah, eu perdono eles Eles não são sempre os mais sensatos Ah, você sabia que os caracóis, eles... Querubi! Chega de fatos sobre caracóis Tá bom? É isso? Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri